Música Fala ai galera Pei, vem monstro Galera, teve um colega meu Que marcou no Instagram José Nilton, vou mandar um salve pra você É nóis, ele tinha marcado Num vídeo lá, e ele falou Rapaz, você tem que jogar um desse no canal Eu falei, mano, provavelmente eu vou gravar Cheio de produções na área É um vídeo básico, mano, só de fazer flexão, saca No meio dos carros, no meio do semáforo Nós foi lá, mano, pra poder gravar, chamei o Leomar Pra quem não conhece o Leomar, galera É o transexa, nos vídeos anteriores Quando tem o transexo, galera, tem like Deixa seu like aí embaixo, galera E é nóis, vamos pro vídeo, partiu Música 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 Música